Eu quando choro Gente que vive aqui na cidade E não tem felicidade E não sabe o que é viver Você já viu o amanhecer na minha roça Vá lá na minha palhoça Pra depois sentir saudade Vá ver a lua Nascendo atrás da mata Cobrindo o sertão de prata Ver o que é felicidade Você já viu o carro de boi gemer na estrada Cantando uma toada E fala ao coração Que um sabia Cantando numa paineira Despertando a roça inteira No estino do sertão Você já viu Uma cabocla bem morena De boquinha bem pequena De olhos verdes cor do mar Vá lá na roça Ver minha felicidade Porque eu choro de vontade De outra vez pra lá Voltar Voltar